Oi amigos, tudo bem com vocês? A ideia que eu trago hoje é um centro de mesa rústico, pode ser family house também, da forma que vocês acharem melhor aí na casa de vocês. Fiz também candelabros, candelabros com restos de uma cadeira, de uma poltrona que eu achei no lixo. Acompanha aí o vídeo. Antes de sair, deixa o like de vocês e faz aquele comentário que eu amo responder vocês, tá bom meninos? Beijo! Comecei cortando um pedaço de compensado. Você pode usar MDF ou madeira maciça. Cortei três pedaços com a mesma medida, de 70 cm de largura por 7,5 cm de altura. Para as laterais, eu cortei dois pedacinhos de 6 cm por 7,5 cm. Vou colocar aqui na descrição, tá bom gente? Olha, essa parte aí que aparece do compensado, que não é tão bonita, eu vou colocar essa fita. É uma folha de cerejeira, bem fininha. O Carlos tá cortando pra mim com estilete e aí fica melhor, né? Fica mais fácil. Agora vamos usar essa cola de contato. Ela deve ser passada tanto no compensado, como nessa folha de cerejeira. Agora, esperar 10 minutos pra colar. Já secou, agora estamos colando. Com o auxílio da grosa, o Carlos tá tirando aí as laterais, arrumando direitinho. Isso aí é um estilete que ele está passando. Depois ele vem com a grosa, acertando pra ficar bem rente. Passei uma lixa fina, pra dar um acabamento mais bonitinho também. Música 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 Agora eu estou utilizando a cola branca pra unir essas partes. E vou prender com os grampos nas laterais, porque fica mais fácil, né? Não preciso ficar segurando. Música 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 Com o grampeador, ele está prendendo as laterais pra ficar mais forte. Vou colocar folha de cerejeira na lateral, pra fazer um acabamento mais bonitinho. Meninos de plantão, 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 meninos de plantão. Quando vocês forem utilizar verniz, não esqueçam as luvas. Música O Carlos, ele não usa luva e a unha fica assim linda. Música Peguei no lixo, uma cadeira velha, vou utilizar os pés dela, pra fazer o nosso candelabro. Cortei. Música Música O passar a lixadeira, mas acreditem, deu mais certo com a lixa de mão. Aquela lixazinha manual que você vai ali só no sofrimento passando. Estou pintando com a tinta chalk paint na cor branca. Pode ser também a PVA, não tem problema. E a cor que vocês quiserem, é claro, né? Música Agora eu vou passar a lixa pra dar aquela desgastada que a gente gosta, pra ficar com aquela cara bem bonitinha. Música Na verdade, eu vou fazer mais um pezinho desse aí. Eu fiz esses dois candelabros e vou fazer um suporte pra botar um passarinho. Música Música Para dar o acabamento, eu utilizei cera para móveis. Música Estou passando um verniz por toda a peça. Esse verniz aí nesse pote de vidro estranho, é um verniz da Souvenir. Ele é um verniz fosco, incolor. Ele dá um acabamento bonito, ele não dá brilho, ele não modifica tanto a cor da madeira, ainda realça, né? Música Peguei um passarinho que eu tinha aqui, já estava velhinho, ele era dourado. Eu passei a tinta chalk paint na cor branca também, como os candelabros. Estou fazendo esse esfumado nas pontas, no rabinho, pra poder ficar bonitinho. Esse aí é um pedaço de MDF que eu tinha, só pra dar uma altura por dentro da nossa peça. Comprei também essas suculentas bem bonitinhas e vou colocar aí pra dar aquele toque bem bonito, bem legal. Já estou colocando os candelabros, mas não aparece no vídeo. Vou colar com cola quente, porque se você tirar pra limpar, pra tirar uma poeira da mesa, já vai ficar esquisito, pode cair, quebrar alguma coisa. Isso aí é a minha barba de velho da minha árvore que eu tenho aqui. Música Vou acomodando as suculentas uma a uma, pra ficar bonitinho. Música Agora eu vou colocar a cola de silicone, aquela que a gente cola vidro, que fica uma beleza. A minha entupiu a parte da frente, eu abri por trás e ó, vai servir do mesmo jeito. Música Comprei esses vidros também. Acho que vai dar um toque mais legal, né, na nossa peça. Música E olha como ficou o nosso cachepô centro de mesa. Eu estava procurando algo que fosse bem adequado a ela, porque ela é uma mesa retangular, ela é bem comprida, tem 2 metros e 10. E aí aquelas coisas quadradas, redondas, não estavam ficando bonitas aí. Resolvi fazer esse cachepô. Espero ter agradado a vocês, que vocês possam compartilhar, curtir esse vídeo, fazer pra vender. Muito obrigada, queridos. Um grande beijo e fiquem com Deus. Música 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 Música